Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo. Espero que você esteja bem, focada em Cristo Jesus. Vou ter o privilégio, a oportunidade de compartilhar com vocês durante essa semana as devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Nós iniciamos hoje a semana 42 e hoje é domingo. E o tema de hoje é o caminho, é o caminho da simplicidade. E a referência bíblica para nós, e eu vou estar lendo com vocês, é Mateus 16, do versículo 5 até o 12. E diz assim, Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos cinco pães para os cinco mil e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos sete pães para os quatro mil e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. A devocional diz assim, Consideraremos agora o caminho como o caminho da simplicidade. O caminho cristão é o caminho da total simplicidade. O mal é complexo, sinuoso, confuso. A bondade é a vida reduzida à simplicidade. Mentiras são tortuosas, complicadas. A verdade é direta e descomplicada. Se você mente, precisa ter uma boa memória. Precisa se lembrar todas as vezes do que disse. Porém, se você fala a verdade, então não precisa se lembrar do que disse. Você simplesmente diz a verdade sempre. Todas as grandes descobertas são uma redução da complexidade à simplicidade. Há um lema nas paredes do escritório do departamento de pesquisa da General Motors em Daytona, Ohio, que diz Este problema, uma vez resolvido, será simples. A vida para o fariseu era complicada. Para Jesus era simples. Os fariseus viviam de acordo com inumeráveis tabus, regulamentos e leis. Jesus reduziu essas centenas de leis a apenas duas. Amar a Deus e amar aos homens. Isso é genial. Se a beleza é a ausência de superfluidade, então Jesus era belo no caráter e na vida. E deve ter sido na aparência, pois não havia nele excesso nem presunção. Suas palavras não constituíam uma verbosidade inútil e se aproximavam tanto dos fatos que eram a realidade. Dizia-se de Cromwell que suas palavras eram meia batalha ganha. Todavia, as palavras de Jesus eram fatos inteiros. Alguns tentam tornar a sua linguagem impressionante, jurando por tudo no céu e na terra. Jesus, porém, disse, não jurem de forma alguma, seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 5, versos 34 e 37. Você não precisa fortalecer a verdade com um juramento, tentando explicar o que há por detrás dela. Pois o universo a sustenta. A verdade se confirma. Não há algo por trás de uma mentira. Ela está por conta própria. Sendo assim, as pessoas tentam sustentá-la com afirmações e juramentos enfáticos. Uma pessoa que jura não tem certeza e, por isso, tenta ser enfático por meio de uma afirmação profana. Jurar não é sinal de um homem com H maiúsculo. É sinal de um homem fraco. E quanto mais o indivíduo jura, mais fraco ele é. Se, como escreveu Voltaire, o adjetivo é inimigo do substantivo, então as palavras de juramento são inimigas da ênfase. Quanto mais você jura, mais fraca as suas declarações se tornam. A oração de hoje. Ó Cristo, faz-me simples e direto como tu és. Eu gostaria de ser purificado de todas as complicações e palavras sinuosas. Eu gostaria de ser direto e de ser uma pessoa autêntica. Simples de coração, de palavras simples e de amor simples. Amém. Afirmação do dia. Tu rejeitas todos os que se desviam dos teus decretos. Pois os seus planos enganosos são inúteis. Salmos 119 e 118. Meus planos enganosos são inúteis. Começamos essa semana a ver sobre o caminho é o caminho da simplicidade. E o autor aqui no Devocional, ele diz que o caminho cristão é o caminho da total simplicidade. Ele afirma, a bondade é a vida reduzida à simplicidade. Mentiras são tortuosas e complicadas. E eu fiquei pensando de que bondade é essa. A bondade, ela é a prática do bem. O amor em ação. A bondade, ela é uma manifestação do fruto do Espírito. Que revela, então, que eu tenho em mim o caráter bom de Cristo Jesus. Revela a boa qualidade das ações que eu pratico. E é dessa bondade que o autor está falando. E isso é a manifestação de uma vida simples. E Jesus nos orienta, então, a falar a verdade. A verdade deve permear tudo aquilo que nós fazemos. O texto que o autor usa aqui é Mateus 5, um trecho do Sermão da Montanha, aonde Jesus afirma o seguinte, no verso 34 de Mateus 5. É quando Jesus está ali no Sermão da Montanha e ele fala assim, Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então, Jesus vai apresentando uma nova realidade. Uma nova possibilidade, inclusive, de ampliar a circunferência do amor. O alcance do nosso amor pode ser maior. À medida que a gente vai ouvindo Jesus e permitindo que ele seja o amor dentro de nós. Então, ele fala assim, Não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. E o verso 37, Jesus diz, Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Interessante que Jesus chama a nossa atenção para não jurarmos. E o autor dá ênfase aqui que o juramento, na verdade, ele é uma forma de uma tentativa de sustentar uma mentira. Eu lembro quando estava fazendo o curso Sermão da Montanha, aqui no Instituto Jesus Cristo, o pastor Carlos, ele menciona o seguinte, Onde Satanás tem poder, tem muito juramento. Porque é uma tentativa de provar a verdade ou quem tem razão. Devemos simplesmente viver a verdade. Nossas palavras são os filhos dos nossos pensamentos e intenções. Então, aquilo que eu falo revela o meu caráter, aquilo que está dentro de mim. E a simplicidade está relacionada a isso, a bondade, ao caráter de Cristo, aquilo que combina com Jesus. Então, eu quero convidar você a pensar no dia de hoje, a falar a verdade, a pensar nesse caminho de simplicidade, aonde você não precisa dar ênfase. Você precisa apenas pedir que a presença de Jesus em você seja manifesta com palavras simples, com um coração simples, com um amor simples. E que você se livre de todo engano que possa ter na sua vida ou no relacionamento que você tem com as pessoas. Tenha um bom dia. Deus abençoe a sua vida.